Olá pessoal do nosso canal Arroba Nosso Lago Aí ó, vou mostrar aqui Tá vendo? Estamos reduzindo 50% do lago Ela vai ficar da ponte Pra lá Aí vamos tirar essas tábuas aqui Vai aterrar até aquele outro No nível de lá Vai vir mais dois metros desse checho E vai ficar só essa parte aqui Vai ficar debaixo da ponte Pra cá Entendeu? Tem um espaço bom ainda É um lago Um espaço bom E tem um espaço mais tranquilo aqui pra gente É, mãe Os pésinhos limpos Regando aí Aqui é pra quê? Pra compactuar Compactar Isso Compactar Solo Solo E Paranauê Tá lavando as pedras, né? Não Vai pegar a areia Pra curar o lugar de inédito Estendido Aqui pessoal Aqui é o antes Olha como está Quando terminar Quando terminar Quando concluir, né? Nós mostraremos Tudo pra vocês Vamos desmanchar Vamos desmanchar isso aqui Essa parte aqui Eita Ali está o plástico que tinha no lago Entende? Esse plástico ali Foi retirado Vai ter que retirar essas pedras ali Hoje à tarde Porque iremos tirar aquelas tábuas pra colocar o cimento Aqui é o lugar onde vai ficar pra drenar toda a sujeira Aí É isso aí Tudo Numa boa Isso aí é pra vocês ficarem acompanhando todo o procedimento Da configuração do novo lago Da configuração do novo lago Está os peixinhos Os peixinhos estão naquela caixa Lá atrás Atrás do Josiel Estão ali Pra breve Retornar pra o lago Certo? Provavelmente a próxima lago Vocês ficarem por dentro De tudinho Tá certo? Nosso muito obrigado Beijos espalhados E é isso aí Vamos que vamos Aqui a terceira Teve a primeira etapa A segunda etapa Essa já é a terceira Já estamos concluindo ali, né? Eu estava ajudando também Agora parei pra gravar, né, pessoal? É verdade Né? Não é, amor? Eu não estava ajudando? Tá, sim Eu estava fazendo o quê? Ajudando eu! E eu não estava fazendo o quê? Você estava carregando pedra comigo Carregando pedra Aquelas pedras todas ali, pessoal Olha Aquela ali, olha Foi tirada todas daqui Aí E agora Vamos tirar essa parte aqui Pra colocar cimento, né? Arrancar essa daí também Do outro lado Ali está a outra Ali está o equipamento Passando tudinho aí pra vocês Ficar por dentro E quando nós finalizarmos Colocaremos pra vocês Ah, então, pessoal Mais um conteúdo aí Finalizando aí pra vocês Como está o Nosso lago Josielma e Luciana Ali está o pedreiro Ali está o pedreiro José Conhecido mais por Zé Da picha principal Se chama Zé Gato Tá vendo aí? Vou aplicar o Impermeabilizante Que é um produto Que sela, né? Vai ficar emborrachado Ele é branco Aí vou fazer a Demarcação ali Ali vai ser o Filtro com a cascata Aquela bromélia Talvez eu molde de posição Ali é a orquídea Vou colocar mais uma Arandela Ali na frente E Essas luzes Vão ficar embutidas Fazer uma arandela também Sendo de PVC pintada E mais algumas pedras Tipo essa Essa sujeira amanhã Eu removo A ponte foi removida Que ela vai Passar por algumas Modificações também O lago Está reduzido agora Pra uma média De 3.500 litros Aqui está assim Aquele O leitor de resíduos Os resíduos brutos E a bomba vai ficar lá dentro As duas bombas Vai ser bombeada até O 4 centímetros De concreto Isso só aqui Tem lugares que são mais Todo Nivelado Pra os Dejetos caírem aqui dentro Vamos usar Pincel O rolinho O Equipamento Segurança Chapéu Casaco Por conta do sol E aqui está O papel legalzinho O óculos Pra não Dar protegida Na visão Isso é muito bom E vamos começar E aí 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 Tchau, tchau. 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 Após ter feito a concretagem, como vocês viram no decorrer do vídeo, foi feito esse acabamento. Ainda faltam alguns detalhes ali, mas isso aí pode ser feito depois, mesmo tendo água aqui dentro. Dentro ainda vai ter algumas pedras, para dar um aspecto realmente de lago e algumas plantas, como vocês podem ver. Vou sempre tentar usar esses estilos de plantas. E é isso aí pessoal. Depois eu irei fazer as iluminações e vocês vão acompanhando com a gente. E aqui já está enchendo o lago. E aí 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 E aí